Boa tarde, irmãos. Boa tarde, irmãs. A gente queria mostrar pra vocês os livros que eu falei ontem, que falam sobre a natureza de Cristo. Jesus é a diferença, do pastor Herbert Douglas, tocado pelos nossos sentimentos, do pastor Jan Zuck. E o Iverbe se fez carne, do Ralph Lawson. Só que esse acabou, e a gente já vendeu tudo. Mas esses três, o aspecto teológico, o aspecto devocional, muito tremendo, cada texto maravilhoso. Então, pra quem quer se aprofundar nesse assunto, adquira uns três. Queria convidar a irmã Cecília pra nós fazermos uma oração, começarmos os estudos hoje. Boa tarde, irmão. Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de convidar vocês, que nós nos agerimos, pra falar com o Senhor. Querido Senhor, te agradecemos, Pai, com todo o coração, pela oportunidade, Senhor, de conhecer mais de Ti, do Teu caráter, da Tua natureza e do como se faz. Esse é um tema importante pra nosso crescimento espiritual, pra nossa santificação. Porque em Ti nós temos a esperança, Senhor, de termos um caráter perfeito, um caráter íntegro, né? Porque Jesus é o nosso modelo e, como Ele venceu, nós também podemos vencer. Amém. Nós te suplicamos e peçamos o Espírito e pedimos que o Senhor use de uma maneira especial, Andréa. Amém. Amém. Boa tarde, queridos irmãos. Boa tarde. Vamos então dar continuidade ao estudo que começamos ontem sobre a natureza de Cristo. Ele tornou-se nós. Antes eu queria compartilhar com vocês um pequeno testemunho, que não eu, mas a nossa irmã Sandra, vai contar um pequeno testemunho que ela passou ontem à noite a respeito desse tema. Irmã Sandra, vem aqui, por favor. Boa tarde, irmãos. Na realidade, o testemunho é dela, mas ela é muito tímida, né? Então, assim, a vovó tá junto, né? A gente vai trabalhar junto aqui, né, Raquel? Uhum. Uhum. Ela não é tímida. Tá bom. Então, irmãos, ontem à noite, né, nós estamos acampados na barraquinha ali na ponta da área. Nós duas, né? Companheiras. E aí, eu chamei ela pra orar antes de dormir e aí eu falei, Inquel, o que você aprendeu da palestra do tio Silveirinho? E aí você se lembra o que você respondeu pra vovó? Não quer falar. Não, irmãos, é difícil. Funciona assim. Então, a vovó conta. Então, ela pegou e falou que era sobre a fé, e ela falou que se nós não acreditamos na existência de Deus, é impossível ter fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, e aí não existe crescimento cristão, e tá tudo perdido, né? Ela comentou várias coisas, mas resumindo. E aí ela virou pra mim e falou assim, E, Leandréia, o que você aprendeu? Ela virou pra mim. Aí eu peguei e falei, sobre a natureza de Jesus? Aí eu virei, e você, o que você aprendeu sobre isso? E aí, irmãos, ela começou a explicar que Jesus, ele veio como um de nós, pra viver em nosso lugar, e mostrar que era possível, como humano, uma dependência completa de Deus, ser mais do que vencedores, e o pecado não teria vitória sobre nós. E aí eu perguntei, mas Jesus veio com qual natureza? Qual natureza? Você pode falar? Não quero. Gente! Bom, aí ela pegou e explicou que Jesus tinha vindo com a natureza caída de Adão, só que sem propensão para o pecado. Porque ele tinha uma mente consagrada. E essa mente consagrada só era possível por causa de conexão completa com Deus, e não porque ele era Deus. E ela estava explicando em detalhes tudo aquilo que a Andréia pregou ontem à noite. E eu fiquei maravilhada, irmãos, porque é uma criança. E ela estava desenhando no caderninho dela e prestando atenção. E ela falou muitas coisas. É uma pena que ela é muito tímida e ela mesma não está contando. Mas foi exatamente isso, né, Raquel? Irmãos, o nosso testemunho é se uma criança pode aprender, nós também podemos. E foi o que ela disse. Se nós não crermos dessa forma, como que existe esperança para nós? Se Jesus, ele veio com propensão de exercer como Deus, e para ele foi tudo fácil, então ele não serve para ser meu modelo. Então está tudo arruinado para nós. Jesus veio como um de nós. Dependendo inteiramente de Deus. E nós também podemos ser vencedores. Uma criança aprende, nós também podemos desaprender conceitos que passaram para nós e aprendermos o que é correto através da palavra do Senhor e através da inspiração. Que nós sejamos alunos fiéis, porque o Senhor está desejoso de salvar. Amém? Obrigada. Louvado seja Deus. A irmã White fala uma coisa muito interessante, que essa mensagem da Justiça pela Fé, que envolve compreender a natureza de Cristo, ela diz que as crianças aprenderiam, as crianças teriam capacidade de compreender. E se elas podem compreender, creio que se nós estudarmos, nós também. E olha que ela compreendeu sem estudar, só de ouvir. Então, nós vamos continuar aqui. Ele tornou-se nós. Então, Romanos 8, 3 fala, O quanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu filho em semelhança de carne pecaminosa, pelo pecado condenou o pecado da carne. Então, resumindo, nós estudamos ontem que Jesus veio com a natureza caída de Adão, a natureza pós-lapsariana, ou depois da queda, não antes da queda. Então, se ele venceu nessa natureza e conseguiu ficar completamente, optou, né, não pecar, ele escolheu não pecar, ele estava totalmente ligado ao pai, e se ele venceu, nós também podemos vencer. Então, uma premissa leva a outra. Se eu não creio que Jesus veio como nós, como eu posso crer que eu vou vencer? Se ele não era um exemplo, como a própria criança falou, se ele não era um exemplo pra mim, como que eu vou seguir esse exemplo se ele tinha vantagens superiores? Então, é muito certo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que estamos ensinando por aí. Estão dizendo que essa natureza pecaminosa vai continuar até a volta de Jesus? A natureza vai. Mas estão ensinando que o caráter também vai continuar até a volta de Jesus, que é impossível vencer o caráter ruim. Então, Jesus vai fazer a mudança num abrir e priscar de olhos do caráter. Isso não é real. Precisa ser antes. Doutora André, então assim, já que uns falam uma coisa, outros falam outra, a senhora não pode não dizer, ou dizer que são os palavras, a senhora pode dizer, por que Deus defende o projeto de Sarah? Olha, a gente não pode julgar as intenções, né? Isso surgiu de uns anos pra cá. Tanto a irmã White como os pioneiros sempre ensinaram o pós-lapsarianismo, a natureza de Cristo pós-queda. Inclusive, nós já vimos um... O livro dos bíblicos, né? Sim, vou mostrar. O livro dos bíblicos sempre falou que Jesus veio na carne de pecado. Sim, isso começou depois da década de 50, para que houvesse uma harmonia com os evangélicos. Aí, a coisa foi avançando e... Essa ideia foi se evolumando no meio teológico adventista. Agora, por exemplo, nós vimos uma vez, uma ocasião, um voto batismal que foi mostrado pra gente na época da irmã White, de 1898, e nesse voto batismal fazia parte do voto falar que cria na natureza de Cristo pós-queda. Pra ser batizado, tinha que crer na natureza pós-lapsarianismo. Então, você vê como a coisa realmente foi mudada de uma forma sutil e hoje está do jeito que está. Se a igreja ou outras pessoas acreditam nisso, tem uma intenção muito forte, um argumento? É como eu falei pra irmã, a gente não pode julgar o que vai na mente, né? Mas uma coisa é certa, se ele venceu como Deus ou com uma natureza que é diferente da minha, eu vou tentar mudar, vou tentar mudar, não vou conseguir, realmente, se eu tentar por mim mesma, eu não vou. Vou tentar mudar, então eu me acomodo no pecado e Jesus, como é bom, como ele é misericordioso, como ele dá a sua graça, ele vai me levar pro céu com os meus pecados. Então, o que quem diz? Que a gente vai pecar até a volta de Jesus. Isso é falácia de satanás. Então, falar que nós vamos pecar até a volta de Jesus, isso é diabólico. Bem, porque irmã, esse livro que a irmã não mostrou por causa que eu não senti, eu li, realmente é um científico. A igreja, ele, o alto do alto, porque a igreja não tem voto tomado, mas só que se você se levantar com a, dizendo que deve ter uma natureza pós, você é malvido, realmente. mas o próprio comentário que ele pode ver ele não defende a natureza do campo. Realmente, bom, depende, agora já tem vários livros teológicos defendendo a natureza híbrida, como eu falei. O comentário, ah, sim, não tem nada fechado. É, não tem. Deixa os livros livres para acreditar. Inclusive, o presidente da Associação Geral é pós-lapsareno, né? Então, a gente não entende realmente isso, porque as nossas universidades ainda ensinam o pré, quer dizer, passaram a ensinar o pré ou a natureza híbrida, né? O próprio Jan Zucker, que escreveu esse livro tocado com o nosso sentimento, ele foi presidente de uma divisão, então ele tinha realmente um respaldo muito grande. Já é falecido, mas a gente vê que há uma controvérsia no próprio meio teológico. É, é, exatamente, está escrito, se o teólogo está em harmonia com a Bíblia, com o Espírito e profecia, ok. Se não tiver em harmonia, eu fico com a Palavra de Deus. Pode ser o PHD. O que a gente faz sobre a doença e parte sobre, não é? Exatamente, na década de 50, né? A 1957. Então, vamos avançando aqui. 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Para quê? Aqui a resposta. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se tornou pecado, ou seja, ele veio com a nossa natureza, sujeito às mesmas tentações que nós, podendo cair, com possibilidade de cair, ele sentiu na pele que ia ser tentado para que nós pudéssemos vencer como ele venceu e fôssemos feitos justiça de Deus. 1 Pedro 2, 21, 22. Porque para isto sois chamados. Pois também Cristo faleceu por nós, deixando-nos o exemplo para que se gás as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se enxanchou o engano. Se ele tivesse a natureza de Adão depois da queda, ele poderia ser nosso exemplo? Exemplo para nós? Não, porque ele teria vantagem. Perdão, antes da queda? Antes da queda, ele poderia ser exemplo para nós? Não, ele ia ter vantagens. Aqui, nele não havia engano ou pecado. Ele sempre foi íntegro e puro de caráter. Embora tomasse sobre si a nossa natureza impura e pecaminosa. Vocês estão vendo muito claramente a diferença entre caráter e natureza, né? Ele não consentia com o pecado nem por um pensamento cedia a tentação. Teve que assumir sua posição como cabeça da humanidade, tomando a natureza mas não a pecaminosidade do homem. Vivendo uma vida sem pecado, testificou ele de que todo filho e filha de Adão pode resistir às tentações daquele que primeiro trouxe o pecado ao mundo. Cristo trouxe aos homens e mulheres o poder de vencer. por isso que ele veio com essa natureza. Desde o pecado de Adão estivera a raça humana cortada da direta comunhão com Deus. A comunicação entre o céu e a terra fizeram-se por meio de Cristo mas agora que Jesus viera em semelhança de carne de pecado o próprio pai falou que cena é esta para ser contemplada pelo céu. Cristo não conhecia o mínimo vestígio de pecado e contaminação. Tomaram nossa natureza em seu estado qual é o estado deteriorado? Pré ou pós-lapsariano? Pós. Pós. Será que gente é difícil entender esse português aqui? Só para que não o que é? como que pode falar que Jesus veio com a natureza de Adão antes daquela estado deteriorado? Isto foi humilhação maior do que o homem infinito pudesse compreender. Deus manifestou-se em carne humilhou-se que assunto para o pensamento para a profunda e sincera contemplação tão infinitamente grande que era a majestade do céu e contudo desceu tão baixo sem perder um ar ártomo da sua dignidade e glória que lindo que tremendo em todos os pontos foi tentado como nós fomos mas sem pecado o que que vocês entendem Cristo sendo pecado em todos os pontos nós temos que ter muito cuidado muito cuidado em colocar que Cristo foi tentado em todos os pontos porque eu já vi pessoas falando que Cristo foi tentado a ser homossexual que ele foi tentado a ter mulheres adulterar a roubar não cada um é tentado naquilo que em cada ponto por exemplo se eu já fumei uma vez não fumei não viu gente mas se eu já fumei uma vez e parei de fumar aquela pode ser a minha tentação mas não ser da Sandra Sandra pode ser bebida alcoólica ou sei lá o que ou falar ou ser idólatra cada um é tentado naquilo que roubar né então a gente não pode falar que Jesus teve esse tipo de tentação claro que o âmbito que Jesus foi tentado que foi no apetite em usar sua divindade em poder próprio e no campo da presunção isso engloba tudo mas não foi especificamente ah ele quis ter mulheres ele quis roubar não a gente tem que ter muito cuidado tá ele foi tentado em todas as coisas esses três campos envolvem tudo ele foi o cordeiro sem mancha se satanás tivesse conseguido fazer com que Jesus pecasse ele teria querido a cabeça de Cristo mas ele só conseguiu alcançar onde o calcanhar Jesus é que esmagou a cabeça da serpente na cruz e a última geração vai terminar de esmagar se a cabeça de Cristo tivesse sido ferida a esperança da raça humana estaria acabada a ira divina teria caído sobre Cristo Cristo e a igreja estariam sem esperança o que seria a gente não pode nem imaginar o que seria o objetivo de satanás é levar o máximo de pessoas para a morte eterna e ele sabe que se as pessoas conhecerem isso e conhecerem a justiça pela fé há salvação há esperança para todos nós a verdadeira conversão envolve mudança de vida mudança de hábitos e tem muitas pessoas que não querem renunciar aos seus pecados e mesmo aos hábitos então está bem em viver assim desse modo então isso é tocar na ferida porque eu não quero mudar muitos falam eu não quero mudar Cristo viveu e morreu para que pudesse ser Deus tanto dos vivos como dos mortos fez isso para tornar impossível que os homens percam a vida eterna gente olha essa frase ele veio como homem para tornar impossível que os homens percam a vida eterna de que forma? se crerem nele essa é a condição crer assim ele possibilitou que alcancemos a imortalidade envolto nas vestes da humanidade o filho de Deus desceu ao nível daqueles que ele desejava salvar nele não havia dolo ou pecaminosidade iniquidade ele era o mais puro e imaculado no entanto tomou sobre si a nossa natureza pecaminosa revestindo a sua divindade com a humanidade para que pudesse se comunicar com os seres humanos caídos ele veio resgatar para a humanidade o que pela desobediência Adão havia perdido para si mesmo e para o mundo em sua humanidade Cristo formou um caráter perfeito e oferece-nos esse caráter por sua obediência perfeita tornou possível a todos os homens obedecer aos mandamentos de Deus somente a sua justiça pode satisfazer os reclamos da lei e não a nossa justiça nossa justiça não tem nada para oferecer por mais esforço que a gente faça para parar de pecar isso não é nada a lei exige a gente vai ver amanhã a lei exige uma justiça perfeita tomando sobre si a natureza humana em seu estado decaído Cristo não participou no mínimo que fosse do pecado era sujeito às mesmas quais debilidades e fraquezas que atribulam o homem debilidade e fraqueza é uma característica física ou mental espiritual moral mensagens escolhidas volume 1 2, 5, 6 está sendo recomendado agora o seguinte não leiam esse livro é assim que está sendo ensinado não leiam esse livro pior é que é de um pastor oficial da divisão não leiam porque ele já estava muito idoso quando escreveu então a mente dele já não estava boa é o que está sendo argumentado agora sim porque está claro demais porque na verdade o que ele falou foi colecionar esses textos que ele fez então quem está falando é o Espírito Santo olha só olha o que a irmã onde fala na review tenho recebido cartas afirmando que Cristo não podia ter tido a mesma natureza que o homem pois neste caso teria caído sob tentações semelhantes se não possuísse natureza humana não poderia ter sido exemplo nosso se não fosse participante de nossa natureza não poderia ter sido tentado como o homem tem sido se não tivesse sido possível ceder a tentação não poderia ser nosso auxiliador foi uma solene realidade que Cristo veio para lutar a batalha como o homem em favor do homem sua tentação e vitória nos dizem que a humanidade precisa copiar o padrão os homens devem tornar-se participantes da natureza divina claro demais esclarecido completamente muitos dizem porém que Jesus não era como nós que ele não era como nós somos no mundo que era divino que não podemos vencer como ele venceu mas Paulo escreve pois ele evidentemente não tomou a natureza de anjos mas tomou sobre si a descendência de Abraão por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos parece que ela está vendo e vencendo o que está acontecendo agora hoje no nosso meio e na época dela não tinha isso até na profecia de Isaías onde está lá Sete fala sobre a vida do Messias tem o capítulo Sete aí no versículo dezesseis diz assim ele comerá manteiga e mel até que saiba rejeitar o marro e escolher o bem é na profecia já disse claramente ele escolheu rejeitar o marro é uma questão de decisão e ele como era filho do Deus até ele veio como o servo cumprir toda a vontade do Pai então ele veio como exemplo para nós não é isso? exato e ele veio para exercer para que nós aprendêssemos a crer no poder do Todo-Poderoso Pai amém isso mesmo louvado seja o Deus pretendem muitos que era impossível o Cristo ser vencido pela tentação nesse caso não teria sido colocado na posição de Adão não poderia haver obtido a vitória que aquele deixara de ganhar se tivéssemos em certo sentido o mais probante conflito que teve Cristo então ele não estaria habilitado para nos socorrer mas nosso Salvador se revestiu da humanidade com todas as contingências da mesma tomou a natureza do homem com a possibilidade de ceder a tentação não temos que suportar coisa nenhuma que ele não tenha sofrido isso é demais para nós nós podemos suportar porque ele suportou tudo não tem nada diferente ele não teve vantagens podemos vencer como Jesus venceu o amor e a justiça de Deus e também a imutabilidade de sua lei são manifestados pela vida do Salvador não menos por sua morte ele assumiu a natureza humana com suas debilidades com suas deficiências com suas tentações foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança não exerceu em seu próprio benefício nenhum poder que o homem não possa exercer enfrentou a tentação como homem e venceu na força que lhe foi concedida por quem? por Deus pelo Pai ele nos dá exemplo de perfeita obediência tomou providências para que nos tornemos participantes da natureza divina e nos assegura que podemos vencer como ele venceu sua vida testificou que com a ajuda do mesmo poder divino que Cristo recebeu é possível ao homem obedecer a lei de Deus a gente vai ver agora daqui a pouco o estudo das propensões tendências porque é onde entra o campo mais complexo porque começa a haver as divergências ele tinha propensões pecaminosas ele tinha propensões naturais a gente vai ter que entender o que são propensões o que são tendências ou inclinações temos o hábito de pensar que o filho de Deus era um ser tão acima de nós que ele seria impossibilidade de passar por nossas provas e tentações e que ele não pode simpatizar conosco nossas fraquezas e debilidades isso acontece porque não levamos em conta o fato de sua união com a humanidade ele tomou sobre si a semelhança da carne pecaminosa e foi feito em todos os pontos como seus irmãos nós muito claro né o triunfo e a obediência de Cristo são de um ser humano em nossas considerações podemos cometer muitos erros em razão de equivocados pontos de vista sobre a natureza do Senhor quando conferimos a sua natureza humana um poder que não é possível o homem possuir em seus conflitos com Satanás destruímos a interesa da sua humanidade então se eu falo que ele venceu Satanás e que eu não posso vencer então ele não foi homem como nós somos claro mas claro que isso não tem como né a majestade do céu empreendeu a causa do homem e com os mesmos recursos que o homem pode alcançar resistiu as tentações de Satanás como o homem tende a elas resistir esta era a única maneira em que o homem caído podia tornar-se participante da natureza divina então tem outra maneira de nós sermos salvos e tornarmos participantes da natureza divina a não ser que sejamos como Jesus foi não tem outra maneira tomando sobre si a natureza humana Cristo se achou habilitado a compreender as provas e tristezas do homem todas as tentações que o rodeiam ele sentiu tristeza ele sentiu angústia só que os sentimentos dele eram nobres até no momento em que ele tinha o momento de por exemplo de uma ira santa entre aspas quando ele derrubou a mesa dos cambistas ali ele não pecou porque ali era uma ira de indignação contra o que estavam fazendo dentro da casa de Deus tornando o templo de Deus um covil de ladrões de comércio então ali foi uma indignação então até esse tipo de sentimento ele não pecou mas ele tinha tristeza ele tinha angústia ele tinha alegria ele tinha todos os sentimentos bons e justos que o ser humano também pode ter claro que ele não sentia inveja ele não sentia ciúme se nós analisarmos o caráter de Cristo como ele era Jesus era gentil ele era bondoso amoroso compassivo manso humilde todas essas características do caráter de Cristo nós precisamos pela fé desenvolver porque senão nós não veremos a Deus sim fé longaminidade benignidade amor alegria bondade satanás declara que é impossível o homem obedecer aos mandamentos de Deus quem é que declara será que é só ele que está falando isso ou tem mais gente falando e é verdade que por nossa própria força não lhe podemos obedecer Cristo porém veio na forma humana por sua perfeita obediência provou que a humanidade e a divindade combinadas podem obedecer a todos os preceitos de Deus Cristo não é esse exemplo em todas as coisas ele iniciou sua vida passou tudo que ela oferece terminou o seu registro está aqui o segredo gente como a vontade humana santificada a vontade dele estava em harmonia com a vontade de Deus esse é o nosso segredo da vitória colocar a nossa vontade em harmonia com a vontade de Deus matar o eu não deixar ressuscitar mortificar o eu né e olha essa semana a gente estava ouvindo uma palestra do Ivanzinho que está estudando muito a respeito da da justiça pela fé ele foi aluno aqui do Ramon um menino um jovenzinho e ele falando uma coisa muito interessante que quando a gente fala matar o eu como é a vida de um morto o morto não reage o morto não reage se a Sandra está morta pro eu e totalmente vivificada em Cristo se eu chegar aqui e xingar xingar minha irmã que eu não vou fazer isso ou agredir como que ela vai reagir irmã eu te amo mas se eu não reagir assim é porque estou vivo pois é então por que porque o eu tem que estar morto o eu não reage o eu não não se vinga o eu não não pode né ele morto estou falando ele morto ele morto ele não pode revidar não há revide não há inveja não há ciúme não há contenda isso é que a gente precisa entender se a gente não compreender isso a gente não vai alcançar onde a gente precisa alcançar pelo poder de Deus então ele foi tentado nos mesmos pontos que nós e contudo porque rendeu a sua vontade a Deus e a manteve santificada ele nunca se inclinou perante o mal nem manifestou qualquer rebelião contra Deus então Jesus possui uma vontade humana santificada ele já nasceu do espírito como se já fosse convertido certo a natureza espiritual dele não era carnal ele já obteve desde o nascimento pois ele nasceu do espírito ele nasceu do espírito mas ele poderia ter escolhido seguir a carne essa nova natureza espiritual nós devemos adquirir quando convertemos e nos arrependemos e ele obteve em seu nascimento claro que sem arrependimento pois ele não tinha do que se arrepender porque ele nunca tinha pecado só que a questão é ele alimentava a natureza espiritual como que ele alimentava a natureza espiritual comunhão consagração oração que hora Jesus orava? o dia inteiro mas de madrugada e ele ele vivia o que? estudando a palavra orando testemunhando e fazendo o bem fazendo o bem o próximo esses são os três elementos para nós alimentarmos a natureza espiritual e não a carnal se eu contemplo aquilo que é da carne consequentemente a minha natureza que já tem a tendência de seguir vai seguir aquilo que é da carne o nigêrito filho de Deus veio ao nosso mundo como homem para revelar ao mundo que os homens podem guardar a lei de Deus satanás o anjo caído declara que nenhum homem podia guardar a lei de Deus depois da desobediência de Adão então Jesus não tinha tendências cultivadas para o mal mas mesmo assim Jesus teve que lutar contra a tentação como nós temos que lutar quando somos participantes da natureza divina olha só Deus nos convida a sermos participantes da natureza divina que a gente vai entender isso ou ainda quando somos participantes da natureza divina as propensões e tendências herdadas e cultivadas para o mal são retiradas do caráter e somos feitos um poder vivo para Deus então é possível tirar as propensões e tendências herdadas e cultivadas para o mal do nosso caráter sim temos senão nós não veremos a Deus em sua natureza humana Jesus vivia pelo pai ele dependia do pai ele teve que velar sua divindade quase contrária ele não seria exemplo para nós se ele tivesse uma vantagem que nós não temos como que Deus poderia falar este é o teu exemplo olha para o meu filho assim como Jesus foi um com o pai nós precisamos ser um com Jesus e olha o que irmão White fala mensagens escolhidas volume 3 1, 3, 9 se Cristo possuísse um poder especial que o homem não tem o privilégio de possuir Satanás ter se aproveitado desse fato ele veio como homem tentado como homem prestando obediência de um homem Marcos 1, 35 aqui olha como ele alimentava a natureza espiritual levantando-se de manhã muito cedo ainda escuro saiu e foi para um lugar deserto para orar então o estilo de vida e os hábitos de Jesus uma vida de oração de consagração de busca de fervor para vencer que ele buscava diretamente do pai se ele tivesse a natureza de Adão antes da queda ele conseguiria fazer isso que nós estudamos ontem com as suas próprias forças caminho a Cristo fala isso e Jesus não tinha as próprias forças ele precisava da força do pai através desses três elementos oração estudo da palavra viver fazendo bem aos outros testemunhando ele alimentava a natureza divina espiritual ou nós alimentamos a natureza carnal que é a nossa natureza a nossa tendência desde o nascimento ou alimentamos a natureza espiritual o inimigo nos tenta alimentar a nossa natureza carnal olha a luta e o Espírito Santo nos convida a alimentar a natureza espiritual quando nos alimentamos desses três elementos oração estudo da palavra e fazendo bem aos outros estamos alimentando a nossa natureza espiritual há uma guerra uma guerra espiritual a balança que ontem o Silver mostrou uma luta que há para nós escolhermos o que é sério Satanás declarou que os seres humanos não podiam viver sem pecado Satanás declarou que era impossível os filhos de Adão guardarem a lei de Deus agora olha que continuação forte homens que estão sob o controle de Satanás repetem esta acusação contra Deus ao afirmarem que o homem não pode guardar a lei de Deus então quando levantarem e falarem que nós vamos pecar até Jesus voltar porque é impossível vencer o pecado estão sendo com certeza imbuídos por Satanás não sou eu que estou falando é a palavra do Senhor agora vamos estudar paixões inclinações tendências e propensões Amém Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto